Esse canteio de novo, agora lá pela ala esquerda, toque mais atrás, balança o campo pra cima na marcação. Vamos ver o que vai fazer, traz pra dentro, linha de fundo, então cruzamento, a bola bate de novo no bloqueio, sai pela linha lateral, e começa para a Iba, passa mais atrás Vandinho, Ian, balança pra lá, pra cá, tenta enganar a marcação, trouxe pra dentro, belo rolinho, toca pelo meio, bota pro gol, na trave, rebote, gol, como sabe José, Wesley, camisa 8, o nome da emoção, numa jogadaça do Ian na direita, ele tocou pelo meio, o chute de pifo do Gabriel Soares, era explodido pela versão, e o rebote, Wesley, manda pro furo do gol, deu o canetinho, olha lá, pro Paraíba, né, balançou, canetinho aí, fez o passe, Paraíba, na trave, Wesley, completando o programa das redes, coisa linda, 1 a 0, Sancho. Israel contra Lucas, o Santo Odé pode chegar ao gol de empate, vem na cobrança Israel, Paradinha, correu, bateu, gol do Santo André, Israel, camisa 38, numa vacilada ali, ó, do bandinho, o pênalti aconteceu, e aí, o Israel converteu pro fundo. Sai jogando ali pelo meio, o Guilherme, sai jogando com o Guilherme Lucas, lançamento, ataque, o toque de cabeça, gol do São José! Lançamento, da quadra defensiva, direto pro ataque, ó, Lucas fez o cruzamento, se não resvalou, ali, de leve do Gustavo, foi gol do goleiro Lucas, todo mundo foi comprobar com o Lucas, talvez seja o gol do Pinho, e vai tentar responder agora o Santo André, abre na direita, Trouxe pro meio, o Catolet bateu! Gol! No Santo André! Catolet! Camisa 16, o nome da emoção! Recuperação do Xaropinho! Boa bola, aberta na direita com o Catolet, ele limpou e bateu de canota! Boa bola pro fundo!